Gol! Vem falar da galera que não vem! Que... Nossa Senhora! É grande final! Olha só, chegou o Maga Vicente, vem pra tocar, é que é ele! Minha nossa, botou pra derreter! Maurício Algaia, já é campeão brasileiro! Ele precisa baixar essa pista, e ele pode! Ele precisa baixar essa pista, vai picando! Olha o pica-pau, vem à frente! Será que vai bater recorde de novo? É um gigante, acelerando forte! Que pegada bonita! O Maurício Algaia saiu fora, ele volta de novo! É uma final, o pica-pau já ficou! O pica-pau voltou! O pica-pau voltou! Se o Maurício falasse lá em cima, olha só! Nossa Senhora, sem parar, pode repetir! Ele foi atrapalhado, pode repetir!